Ai, bom dia, bebê. Tudo bem? Qual era o serve do RP que você falou uma vez que tinha amigo, sei lá? Camero, mano. Camero tem um... Tem um servidor, eu acho, velho. Galera, deixa o likezão aí, rapaziada. Daquele jeitão, daquele jeitóvis que... Caralho, faz tempo que eu não como pão de queijo, mano. E aí, Antônio? Fala comigo. E aí, Rayane? Obrigado pelo compartilhamento. Galera, quem compartilhar aí eu vou dar aquele salve. Daquele jeito maroto no esquema. Opa, agora sim, hein? Mira, Melson. Valeu, André! Galera, vamos ver se eu consigo botar a galera que compartilha na tela de novo? Vamos ver. Vamos aí. Vou lembrar aqui como é que faz. Expandir. Pego... Ué, 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 ué. O que que eu... Expandir o outro. Caralho, que maneiro, velho. Deixa eu copiar a alerta. Aqui no OBS, aqui, ó. Navegador. Art. Art. Deixa eu ver se vai. Caralho, foi, ó lá. Pega. Pega a vision. Não, pera aí. Agora eu venho aqui, ó. Eita. Eita. Eita, tropinha. Caralho, ficou zica aí, ó. Partilha aí, chat. Só pra ver se eu tá indo mesmo. Cadê aí? Tá mudando, galera? Caralho, olha lá. Caralho, ficou da hora, mano. Que isso? Rapaz, ficou chique, hein? Olha lá. Olha o Igor Antônio L. Foi, mudou, olha lá. Pega, fi. O Igor Zada. Obrigado pelo compartilho. Caralho, ficou da hora, mano. Hum. Ficou da hora, fi. Ficou da hora o Robson novamente aí. O brabo. O brabo dos compartilheidra. Pô, ficou da hora. Gostei, mano. Eu gostei, velho. Aí vem aqui, ó. Sumiu. Compartilhou. Sumiu. Eita. Eu vou ver se eu consigo fazer uma parada ali. Se der, vai ficar da hora, mano. Eu só resolvi aqui. Vou até deixar ela salvada aqui, pra mim não esquecer, ó. Toma. Monstro do SA, fala aí. Fala aí, nenê. Ó o cara caindo ali, ó. Ih, caiu. Galera, vocês acham que eu preciso de muita coisa pra resolver ou uma arma já tá bom? Mano, sai daqui. Eu ia pegar M4, comecinho assim. Eu vou pegar. E já é Snipe, meu Deus. Mano, sai daqui. Caralho. 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 Dá um coletivo, por favor. Engraçado. Tá puxando com algum tipo de canhão ali, velho. Tem um coletinho, vocês viram? Podia ter pego aquele coletinho, não dei mole. Agora vem eu sair. Caralho. Tá bom. Marlação. Ganha. Peguei. Tu não tem carro 98 upável? Eu tenho. Não tenho upada. Eu tenho todas as armas upada. Upáveis, né? Porque essa aqui é start track, ó. Pera aí, já eu resolvo com esse cara. Deixa eu fazer o que eu quero aqui, ó. Ó, o que eu vou fazer vai ficar legal, galera, ó. Ai, quebrei. Nossa! Nossa senhora, mano. Derrubei meu café num teclado, velho. Puta que pariu, mano. Pera aí. Esqueci, eu botei do outro lado aqui. Ainda bem que não molhou tudo. Tira, pode tirar da capinha o celular. Chate, ó o que eu vou fazer, Chate, ó. Navegador. Eu sempre quis fazer isso aqui, ó. Uh, 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 meu lençol notrado já. Ai, que dia nisso! Tendo que fazer isso, galera, ó. Tá vendo o número de... Deixa eu ver se dá pra me cortar certo. Caralho, vai dar certinho, galera, ó. Aqui é quantas pessoas estão assistindo, mas eu não vejo quantas pessoas estão assistindo, tá ligado? Eu não... Eu gosto de ver mais isso aqui, ó. Eu tampo aqui, ó. Pau. Tá vendo? Olha o que eu vou fazer, ó. Pã. Dele. Olha lá. Saga. Só que, mano... Acho que eu vou cortar aqui, ó. Vou deixar assim. Deixar assim. Olha lá, ó. Aí vocês conseguem ver comigo quantos likes tá aí na live, mano. Só que como que eu vou fazer isso aqui? No caso, eu teria que usar dois, mano. Ó. Fica legal, hein, mano. Onde que eu deixo isso aqui? Deixa aqui? Aí, fica legal? Diminuir mais, né? Ó, mas era da hora o compartilhamento também, né, mano? O compartilhamento também é da hora, velho. Calma aí. Pô, mas tá tão longe. Ó, 10 likeão, hein. Porra, onde que eu deixo isso aqui, mano? Ah, não dá pra ver se eu deixar aqui, ó. Caralho, ficou bom. Dá pra ver, galera? Dá pra ver assim, chat? Não tá tão... Dá pra ver aí, galera, do celular? Dá pra ver? Ó, o cara tá aqui, ó. Vai botar a cara na janela. Pô, nele. Susto da desgraça, mano. Susto da desgraça, mano. Mano, eu juro que você ouviu esse cara em cima, mano. Ele tava num buraco, mano. Ai. Vou arrumar, hein, que eu tenho toque. Ai. Ai. Aí, galera, 316 likes. Vamos ver se atualiza. Aí, atualizou. 317. Au. Olha aí. Eu sempre quis fazer isso, galera. Porque daí dava pra botar na tela os likes que tem na live. Olha que da hora. E aí, compartilhamento na tela, ó. Quem compartilhar vai tá aqui, ó. Na tela. Com o nome. Com a máquina. Ó o David Santos aí, ó. Ela é da bagaceira. Além de vune. Que hora é o jogo do Mengo? Jogo do Mengo. 11 horas? Ixi, já vai começar. Vai começar o jogo do Mengo? É isso mesmo, produção? É isso mesmo, produção? Caralho, tu cobrou 50? Quanto pra compartilhar, mano? Ah, porra. Caralho, o caralho tá flodando aí, mano. Aí, ó. Tomou, tomou. O moderador ali passou aí, ó. Tá vendo? Pô, meu mano. 50 real, mano. Caralho. Pô. Menino que eu tô prestando 50 real, mano. Salve, maloca. Dá 50 real aí, mano. Caralho, eu consigo ver entrar as paredes. Ah, nem fudendo. E aí, ó. Vai apagar, mano Vai apagar, mano Calma aí, pô Cara, mó apressadão, né, chat Eu na mó calma, cê viu Vai calma do maluquinho Bom dia, maloca Tá sumido, brabo E aí Tá sumido, né, Fernando Mas tamo aí, tamo na atividade agora De manhãzinha de novo, né, mano Ih, caralho, cadê a minha bala Usa Exit Lag, mano Seu ping ainda é bom Entendi, por que que eu tô com 171 não Eu tô usando Exit Lag O ping é alto mesmo O ping tá alto assim O ping tá alto assim Não, meu ping geralmente era pra ficar Meu ping geralmente era pra ficar com 140, 150, tá ligado Tá 170, que estranho Eu acho que eu sei Se pá foi essa opção aqui, ó Que eu desmarquei Mas eu vou tentar ver se foi aquela outra Que eu mexi só em duas coisas, né Se não for aquela ali que eu coloquei Vai ser essa outra 20 compartilhas aí Obrigado, Clebão Obrigado pelos compartilhamentos Monsagrado Ó o homem aí, a máquina Obrigado, hein, Clebão Valeu pelos 20 compartilhamentos Ó a máquina aí, ó Na tela Ó a máquina na tela Ó, meu cabelo tá grandinho, velho Meu cabelo tá grandão, velho Ó a máquina Aí, baixou Era aquele umzinho que eu tinha colocado lá Cês viu? Ó agora Ó a máquina 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 Mano, eu tô bem, só não tem utilitário, mas eu já vou nessa Caralho, você viu? Eu mirei, o cara morreu, mano Eu vou lá naquele morro Bom dia, Nathaniel Meu PC de manhã, às vezes ele não liga não Eu toco na memória, ele liga Eu tenho que tocar na memória Só tocar Pode ser, cara É mal, é contato, é? Eu tenho que dar um toque na memória, mano Aí ele liga Se eu não tocar na memória, eu posso fazer o que eu quiser, ele não liga Posso desconectar o cabo da fonte Posso fazer o que você imaginar, ele não vai ligar Tem que dar um toque na memória Posso jogar ele no chão, posso desconectar em tomada Posso fazer o que você imaginar, ele não vai ligar Não dá nem sinal, mano Mano, eu tô com a cabeça muito louca Mas eu juro que no meu olho aqui, ó No meu olho eu vi um cara passando aqui, velho Um 2D, mano Um 2D, mano Um 2D, mano Mano, não é um cara mesmo, velho Nossa, que bala Ué, eu tô com uma kill? Ah não, tô com duas, que eu quitei Talvez ele tenha problema de memória Hahahaha Verdade, verdade, verdade Eu sabia que eu não tava ficando louco, mano Eu sabia que eu tinha visto um cara, velho Netão Ocânia, salve Netão Obrigado Anderson Luiz pelo compartilhamento Galerinha, cês tão vendo ali, né, ó 3 likes pra 400, mano Tá vendo ali, cês não tão ficando doido não, né? Ó lá, ó Ó lá, ó 1 like agora Cês tão vendo aí, né? Agora cês tão conseguindo ver, pô Faz a boa aí, faz a boa aí Aí, ó Ó lá Caralho, ó Morterada Vou dar um Fubiric Nelson Aí, ó Foi pra 413 As máquinas, fi Ó o cara ali, ó Já acertou Eu sou o melhor do mundo Caralho, cês viu? Acertei, mano Ih, que fodeu, mano O cara parou aqui, vai me foder Caralho, cês já me chamaram de Tecno Já me chamaram de Netenho Já me chamaram de Thug Então pega essa bala aqui, ó Caralho Ai? Caralho Ele vai dar a cara aqui, ó Na direita O cara sabe da... Mano, o cara sabe a... Ué? Ué, 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 ué Quebrou, galera, quebrou A sniper tá quebrada, mano Ah, que isso? Que pixel é esse? O cara começou... Ah, é lag, né? Esqueci Nossa, cês viram? Eu dei capa no maluco ainda E meu tiro não registrou A Europa é foda, né, mano? A Europa é foda, né, mano? Vai, besta Vai, cara Vai Vai, besta Vai Vai É a Europa, né, mano? Por um momento eu esqueci, velho Por um momento eu esqueci que é a Europa Vou... Jogar SA agora Com espanhol aqui os negócios, oxi Põe esse lag com o espanhol, mano Ah, nem fudendo Vou voltar para o lobby Viu, Norei? Você podia ser... Narrador de futebol Ia ser massa Paratil pela direita Olha só, Alex Sancher com a bola Tocou no Neymar Neymar tocou pela direita Olha só, Coutinho Cruzou GOOOOOOOL E Charleston de cabeça Nossa Caralho Que narrador foda, né, mano? Vocês iam comprar um futebol urahano, mano? E aí, Clismalucas? Ué Ah, porra, tá em... Bom dia Bom dia Caralho, mano O que é isso? Todo mundo... Bom dia, V-Bay Bom dia, Techzinho Caralho Por que você não fala meu nome, mano? Que é isso, galera? Tá bugado, é, mano? Você rebugou Você retravou aí, velho? Bom dia Bom dia, Neto Bom dia, Vibe Bom dia, Tech Bom dia, Noreive Bom dia, Thugfest Bom dia, Raib Tenku Meu Deus do céu, mano Vocês tão quebrados, velho? Caralho! Porra, eu não vi o meu nome, mano? Eu tô a uma hora de live Eu não vi meu nome, mano? Eu não ouvi meu nome ainda, cara Não tem meu nome, mano Não viu o DJ Maloquinha, mano? Bom dia, Maloquinha Quebrou, foi? Vocês tão quebrados, é? Bom dia, olha lá Bom dia, Dolinho Um botzinho Bom dia, Bárbara Caralho, meu chat Tá quebrado! Aí, porra Aí, Bianquinha Tamo junto, Bianca É nóis, aí, ó Só vai pra Bianquinha Tamo junto, Bianca É nóis, é nóis Aí, ó Eu só vou mandar bom dia Pra quem mandar bom dia Pra mim, mano Vou mandar bom dia Pra quem não tá falando Não é pra mim, não, velho Oxi, mano Nunca vi isso, velho Mano Vocês tão a uma hora, mano Ninguém fala o meu nome, velho Tá, Bianca Ó, esse Bob Esponja Opa E aí, Paulo? Fala, Paulinho Vamos mentir aqui, vamos Opa Bom dia, Azuzinho 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 Olha o nome O nome dele O cara é Azuzinho, mano Azuzinho Azuzinho E aí, Alei? E aí, Azuzinho Microfone, você? Você fala brasileiro, mano? E aí, mano? Opa! Dá, Alei? Eu acho que eu te conheço Ih Como? Impossível Tô maloca E aí, Azuzinho Que bom, meu mano? É um prazer jogar pro ti É enorme, mano Tamo junto Cara, esse nome eu tava rindo do teu nome, velho Tu botou na maldade isso aí, não foi? Nada Isso é um apelido de infância Quando eu era mais novo eu falava meio enrolado Ah, é? Ué, mas o que tem a ver Azuzinho com falar enrolado? Tu já brincou de pião? Pião já? Pois é, na minha época eu tinha um pião que pintaram ele de azul E eu falava, o Azuzinho é meu, o Azuzinho é meu Ah, entendi Pode crer Eu pensei que era Azuzinho do remédio lá, da pílula, pô Ah, eu já ouvi muito isso, mas não é não Maloca, tá com o nariz entupido Ah, mano, desculpa se minha voz não agrada o seu... Caralho, eu tô com o nariz entupido mesmo Eu matei lá Caralho, senhora O cara tava sem bala O cara... O cara... O cara... O cara... O cara morreu... O cara mirou em mim, véi Ele, eu errei 10 balas Ele mirou, ele não tinha pegado a bala da pistola dele, tá ligado? Ah, 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 ah O cara ficou sem bala, mané O cara tava... Só... Ele só apontou assim, ó Só ameaçou, tá ligado? Parecia aqueles assaltos que o cara tava com arma de brinquedo Vai, vai Ah, ah, ah Aí ele não... Ah, ah, ah Ah... O cara apontou a arma, não tinha nada, mano Ah, 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 ah O cara apontou a arma, pelo menos não tinha porra nenhuma, véi O cara tava sem... O cara... O cara tava sem bala, mano Bom dia, e aí, Francisco Galera, compartilhou tá na tela Só digo isso Caralho, tira essa cara da live aí, chat Esse cara feio da live aí, mano Olha, 6 minutos, mano Compartilhou a sua transmissão A 6 minutos, galera Olha aí, ó Uma década que não recebe um compartilhamento, velho Será que tem uma máquina aí Que vai dar aquela moral, velho? Tamo com quantos compartilhamentos? 248 Caralho, olha aí, ó Drauzito Drauzinto, Drauzinto Qual é o nome desse cara, galera? Drauzinto, né? Geralmente os level 500 que Geralmente eles me conhecem pela voz, mano Porque os caras já são São antigos, aí eles me conhecem Olha o Brandovski Olha o Kaique Kando Ah não, velho Ah não Ah não, velho Ah não, velho Ah não Moleque nojento, né, mano? Que moleque ceboso, cara Pra que que tu bota o nome desse, hein, cara? Pra ficar fazendo essas palhaçadinhas, velho Kaique Kando Olha que moleque do caralho, velho Moleque vai botar logo na conta Só pro cara cair, né, velho É um engraçadinho ele E aí? Manda salve Suave? E bom Ainda? E aí, vamos Vamos Bora Só marcar lá Bora Jogar muito tempo, mano? Rapaz, eu Comprei em 2018 Mas aí eu tinha um notebook bem ruim Aí eu considero que eu comecei a jogar em 2021 2021 Aí, toma ali Tu é de onde? Sou de Recife Recife, Recife Eu também, pô Sou de Recife É, caralho Eu sou de Recife, mas eu moro em São Paulo Ela tem 10 anos Não tem mais tanto sotaque de Recife, mas não Só um pouco É, parece muito não Parece muito não, é Massa, velho Massa Peraí É o que? Peraí O que, mãe? Só um segundo Tô ali perto de Boa Vista, pô Oxe, tô ligado, pô Eu moro na Boa Vista também Tô perto de... Tu conhece Boa Vista também? Agora tô na Alepa Paulista, mas mori muito canto Candeias Madalena É, Madalena Benfica, Benfica, né? Boa é a Boa Vista Um ano e meio Ah, Benfica, Arruda, né? Isso aí, tô ligado Olha, Paulista Vou marcar lá Bora, bora Aí, pô Tô jogando conterrâneo Vambora Vamos, vamos Vai cair ali mesmo No laranjinho Onde você marcou Bora lá Onde Afrodite é foda Já tem cara lá Quase lá Caralho Tá vendo? Aqui caiu Minha arma de direita não Aqui Eita, tem cara também Aí Tá onde marca? Marquei Eu tá ali Costa já Ai, caralho Tô meio da direita Tô meio da direita aqui Caiu, ele caiu O cara que me derrubou Caiu Valeu, valeu, mano Valeu, mano Ele chamou outro, mano Mas não dá mais não Porque se eu for convidar ele Ele vai ver meu nome Eu vou Eu vou ver a reação dele O cara que eu sou Um ADM do jogo Vou meter que eu sou um ADM do jogo Cê se confia? Deu ruim ali, mano Foi, velho É... Fui pegar Fui finalizar o cara Pra roubar aqui Me lasquei Ah Era pra ter marcado da direita Dei mole, dei mole Joguei mal E os caras caíram melhor que a gente Já caíram em arma Já E eu fiquei de mini Vou tentar na parte de eu falar O teu nome não muda, não? O meu muda Dá de novo aí Dá de novo Bora Seria massa ter uma conta troll Mas a minha já é troll, pô Ele vai ver que meu nome mudou Espera aí Carregar Opa Caiu aí Oi Ué Teu nome não muda, não? Não Teu nome muda, por quê? Ué Todo nome muda, pô Que conversa, vó Ah Só dentro dos outros O meu nome nunca mudou, não? Yeah Eu não sei nem como é que faz isso Olha, bora, pecado Não, eu sou a DM O meu nome toda hora rotaciona Eu uso nomes de bots Porque eu sou a DM do jogo Ah, não tenho conta Pode jogar aí pra Ver como é que tá a comunidade da galera Entendi Tá ligado? O que que você acha que tipo aqui Já que você tá aqui O que que você acha que pode melhorar no jogo aí? Pode falar, pode falar O que que você acha de ruim Pode, não tem problema Não tem vergonha não Ah, eu vou falar mal Pode falar O que que você acha aí que nós possa tá melhorando aí? Pode falar O que que você acha que tem de ruim O que que tem de bom? Cara, eu acho O mapa novo, o Deston Ele tava massa Mas todo mundo morgou, bicho, do mapa Não sei por quê Rapaz, eu não sei se é falta de treta Eu não sei se é Porque o cara corre muito Que é muito grande Eu não sei, velho Mas, Deston Os caras chegam e enjoam Quando caem agora O mapa Deston Ele tá 40% caindo mais do que os outros Nesse Quando a gente atualiza o jogo A gente sempre coloca O mapa pra cair mais frequentemente Mas na próxima atualização Ele não vai cair com tanta frequência Como ele está caindo agora Acho que resolve, né? Melhora a situação Bicho, fora isso Eu tenho muito em reclamar, não O joguinho é massa E... É... Correio dos cheatados, né? Que dá pra ter uma play boa Você acha que tá tendo bastante hacker? Então Eu acho que tem um ou outro No mais São os caras que são muito bons mesmo, entendeu? Mas tem os caras que é animal, velho É capa... Capa... Esqueci o nome do... Esqueci o nome do... Quando você puxaria um capa pro outro É dois, três que os caras fazem Às vezes que eu não acredito, não Porque o cara não tá chato Não, realmente, realmente Inclusive Tamo averiguando aí A situação Que tem streamers Usando esse tipo de programa Porque Como eles estão em live Eles podem, tipo Falar que eles são bons Mas tem bastante Tem um programa novo aí Que a gente tá verificando Que os caras estão usando Que ele é bem... Assim Ele disfarça bem, saca? Não dá pra saber Se realmente o cara está usando Do hack ou não Uhum Fora isso Nas partidas normais Tinha dado uma melhorada no loot Eu não sei se mudou Mas... Não, o loot Continua mesmo O mesmo, né? O loot top é no rank, né? Aí quando eu quero jogar com Com o loot massa Eu vou pôr pra rank Que faz muito tempo que eu não jogo Ah... Eu jogava com os caras É muito bom, hein, velho Só que aí a galera foi parando Aí volta um Aí para outro Aí ficou nessa Tô jogando partida normal Só pra... Pra passar o tempo Só pra se divertir um pouquinho Ah... Pode crer Ah, eu joguei legal Pra se divertir Vamos ali no pecado ali? Você consegue jogar a... Você precisa jogar Roda de boa? Aham, roda Você acompanha algum tipo de streamer? É... Tem um maior do PUBG Que a gente patrocina ele É o Neten O Cavalcante Já ouviu falar? Aham Sim, sim Ele, o Frogman O Frogman Vejo vídeo em alguns Ó, esses... O Frogman joga muito bem também O Frogman é top O Tecnosh um tempo No começo do... Não sei se você conhece o Tecnosh Conheço, sim Você faz vídeo pro YouTube não, né? Não, faço não Só acompanha só No tempo aí do... Num tempo No começo do Tecnosh lá Tinha um programa E ele meio que usava... Não era um hacker Mas dava um auxílio pra ele, sabe? A gente descobriu Mas é... Então Mas aí a gente conversou com ele Porque ele na época Ele estava estourado e tal E aí ele era a cara do PUBG E a gente mandou ele remover Entendi Ah, o cara é foda, velho Joga muito Rapaz, eu fui de logo aqui Lá, o cara é foda Ah, mano, na moral Eu morrei, esse arma é desgrota Lascou o Tec Mano, depois eu vou falar pra ele Que eu faço live, mano Isso é engraçado Oh, eu morrei Morrei, mano Na moral, velho Ainda puxei 15 balas, mano É, se eu nem cliquei, velho É, se eu também, mano Você caiu o mapa Eu falo aqui Não, eu tô selecionando o mapa Tomara que não caia 10, mano Se não caia 10 Eu vou falar aqui Eu tô selecionando o mapa Aí É, não sei se você percebeu Tá aí já? Tô sim, pode falar É, não sei se você percebeu Jogando comigo A gente não tá caindo É isso que eu tô fazendo também Tá ligado? Eu tô conseguindo gerar É, lobs Aí eu Por enquanto que eu tô jogando aqui Eu tô selecionando mais O que me pediram aqui A equipe me pediu Pra me selecionar mais esses mapas Tá, Ego Milha mapa Pra não ficar caindo Porque o Derson tá caindo muito Não sei se você percebeu Com bastante frequência Tô ligado Realmente, cai muito Mas às vezes cai muito O que tem lá pecado Como é o meu nome? É Miramar? Miramar? É, não Não, qual é o que tem pecado lá Que a gente caiu agora? Esqueci o seu nome Miramar Miramar, né? Bicho, eu joguei uma ontem Que caiu três E foi quatro seguidas Em Miramar Mas fora isso Cai mais dez Então, cai mais dez Então Eu gostei muito, bicho Que voltou Sunrock antigo, né? Aí voltou as doquinhas lá Que eu caía muito Nas antigas Aí foi massa, velho Sunrock, a gente vai trazer ele de volta A gente vai trazer ele de volta Vamos cair aqui, ó E o Vikendi, bora Tem previsão? O Vikendi, nós ainda não temos previsão A gente tá fazendo as alterações No mapa Vikendi Mas vai tá Só um segundo Isso caiu meu picante Beleza É, a gente tá fazendo as alterações lá E novidades em breve Beleza Deixa eu de bola Posso soltar muito não Porque senão dá ruim Oxe, fica de bola As coisas a gente solta Muito cara, velho Cair na marcação Tá, tá tendo uma galera Mas a gente tá melhor Se cair em cima de arma é bom Não tô melhor não Eu tô ruim aqui O cara caiu melhor que eu Ai, caralho Não era pra cair aqui em cima, velho Corre de novo, mano Fudeu, sem arma Corre Tem arma aí na frente Mas eu não vou pegar não Ó O cara chegando Cai não Cai não que eu vou pegar a arma ainda Ah, tem aqui Cheguei, cheguei Na direita aqui Rambão Olha, o cara sumiu Ah, vazou Vazou Morreu tudinho aqui O que que eu falo pra ele Galera Não dá ideia Galera Vamos puxar aqui Nesses caras aqui Agora rodando seu berico Tô indo já Caralho, joguei mal Tem um quitão aí Se eu conseguir pegar ele Tu me rila em dois segundos Mas entra aqui primeiro Relaxa, pega a cover Dá a volta aqui Tu vai pegar o quitão Que eu derrubei aqui na frente Vai pra esquerda Pega o quitão e rápido E sai Vai rápido no quitão Pode ir Ele tá rilando um amigo dele Pega o quitão rápido e volta Boa Ele aqui em dois segundos Tropa ele pra mim Sabia nem que dava pra fazer isso Aham Vamos puxar nesse cara aqui Já tô aqui Já Caralho Tava sem bala Eu derrubava o cara Boa Foi Tá usando hack não né Tô não Tô brincando Tô brincando Ai caralho Tem outro Tem outro Tem outro Tomou o capo aí já Só um Banguei Tá dentro Peguei Peguei Ó o azulzinho mano Boa Ó o azulzinho Acho que tem muito ainda aqui Tem um B2K kit Pera aí tem kit aí Tem outros kits Vem Opa Vem Vem Opa Dope aí que eu rodo em dois segundos Aí valeu Na verdade vou usar a bandagem pra economizar Deram bala na gente aqui Desce na bússola lá Pega o arma do azulzinho Marquei Levei da direita Tá cada um né Cada um é Não Cada dois eu acho Cada dois Caralho Tocou o kit Aqueci que eu tirei em dois segundos Fica parado Fica parado Não roda kit não Relaxa Valeu Caralho Já é fome Vou morrer porque acabou as balas Dropa a bala Dropa a bala Dropa a bala Se descomer Dropei Entrou Sai comigo Tem mais Tem mais Vem cá E caiu no beito do belico Aham O amigo dele tá aqui na frente Aqui ó Marcado o amigo dele Não Não marca ainda Foi né Peguei Jogou muito velho E esse bagulho É bom mano Tem sniper ali Não sei Não lembro Tem mini aqui Quer SLR Eu tô de SLR Não 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 Vou pegar sniper aqui Tá Tem um Quebra-chama E silenciador aqui Se quiser Peguei aqui Tem compensador aqui também Beleza Vou falar a verdade Pra ele galera Já mano Vou falar a verdade Você acha que eu vou falar a verdade Falar Punhador vertical aqui também Bom dia maloquinha Mano Ô Gabus Por um momento Eu achei que aquele cara ali Era você Sério mesmo Olha o nome do cara Parece teu nick Eu pensei que era tu Gabus Ou é uma menina Não sei Aqui ó Olha o nome Gabus Micheles Olha lá Gabus Outro cara comigo Tá onde? Ó Zumbi aqui na frente Não marque Não marquei Eita Joguei granada Volta E a Finalizou Isso Eu não morreria pra ti não Maloca Foi eu Eu mataria tu assim Ó Gabus Imagina que tu tá ruxando em mim aqui Ó Ó eu Matei Tu é fraca Tu é fraca Tu é fraquinha Top 3 kit Quer? Não Tô de boa Tô de boa Deixa aí Esse cara vai guardar os amigos dele Pro gulag Chega aí Chega aí Chega aí Toma um mau toque aqui ó Bora Maloca Você usa equalizador de intensidade no fone Eu uso mano Tem como jogar sem isso ali não Acho que eu vi Foi aqui que tu atirou? Não Tirei no nada Aperta o carro Eu não sei se foi bug Bora Te matarei na panela Vou falar a verdade pra ele Galera Ainda não? Dá pra falar ainda não? Teu cara aí Eu já tinha morrido aí Vez Eu deixei uma 6x eu acho Rapaziada Quase 600 likes em chat Aí ó Agora dá pra ver os likes em galera Agora dá pra ver os likes em chat E 290 compartilhamento Ô mano Oi Eu tô zoando mano Só dentro do jogo não mano É véi Eu sou streamer mano Tanta informação Tanta informação Eu sou streamer Eu faço live mano Ah beleza Tava te trolando Tava te trolando Pô você é da hora mano Eu não moro lá no Recife não Eu sou de Ceará Sou cearense que mora em São Paulo Ah tamo junto Que mentiros da pô Tava acreditando mesmo Bicho o sotaque não tá aparecendo muito não Mas por isso que mora em São Paulo Na hora que eu falei assim Pera aí que eu tô falando com a minha mãe E eu tava pesquisando É um roubado mesmo É DJ Maloca no Facebook Depois você dá um salve lá O meu nome? DJ Maloca Tá bom Eu geralmente não tenho É Tem Instagram? Tenho, tenho Segue ela no Instagram DJ Maloca É a mesma coisa DJ Maloca Isso Com 2A Isso é DJ Com 2A no final DJ Maloca com K Achei, achei Seguindo já Hoje tu conhece Fábio Oi? Não né Fábio UFPS Tu conhece? Não né Fica aqui com nós Cuidado Os caras atinham em mim Na pedra marcado Cuidado Que eles tão puxando aí A W Pega, pega Peguei só o capiculete Tô voltando Vou irmocar Vou irmocar Fica de boa Vou irmocar Vou dar a volta Vou dar a volta aqui Que as vantagens ali É deles Beleza Subi aqui Ó, carro chegando Bicho Mentiroso Cuidado Nosso cara Das costas Ele vai puxar Pega 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 Ninguém ligou Outro carro Peguei ele Tava ruim mesmo Agora tem cara Na frente já Vamos pegar aquelas Casas ali Na verdade não Vamos ficar aqui Vou só sair do sanduíche Aqui ó Marquei Naquela pedra ainda Não, não lute Tá diado Pelo da puta É tu né O cara tomou um tiro teu E um de a W não caiu Carro Passou pro Costa Um desse carro eu mato Costa Tô levando Costa Tem um aqui na esmoque Eu matei outro ali Eu matei ali O do carro Mano Nós tem que sair daqui Véi Nós tá no sanduíche De novo Encosta É Mas a gente sai daqui Outro carro Não acertei Acertei o cara no bug Mas não caiu não Beleza Só dei bala também Ah safe Voltou lá pra palace Vamos pegar o carro Vamos lá Bora Vamos lá Vamos 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 Ali ó Caralho botaram essa pedra hoje aqui Beleza Mas você viu que o pai tem informação do joguinho, né, mano? Você sentiu as informações, né? Senti, senti Como é que não acredita? Fala aí É difícil, né? Vamos aqui, hein Pega esses dois kills aqui Peguei, peguei, carro direto Vamos, vamos embora Beleza, o da pedra É, carro direto Beleza Não é bom outro carro, tem outro carro aqui Esse aqui tá bom, mas pega esse aí Vamos junto, vamos junto Bora Beleza E aí, Gabriel Gol do Ceará? Mentira E aí, Carol Bom dia Ai, fui mal responder agora Tava na treta ali, frenética Cara, humilde demais Os caras, gente boa, né, mano Esse cara, vou jogar mais com ele Achei que ia me ignorar Quase que eu não vejo você como montagem Tem nem PQ, eu tô aqui pra Rambo Fala, maloca Tudo na paz, mano Tudo na paz, Bruno Tava na treta, frenética ali É, mano Acho que, aparentemente Por enquanto, não tem ninguém Na cidade, tá ligado? Tô ligado Mas a gente chegou rápido Não é rank Já chega os caras Falar contigo aí Daqui a pouco Brota um do chão aqui Como meu cu Tá, então É, costa Pra fora aqui do Palace Ó Acho que é do morro aqui Assim, ó Mano, chega aí Onde eu tô aqui Que eles vão tudo Vim pra cá, tá ligado? Tem umas pedras aqui Nós pegamos a cover E matamos eles Chega aí Obrigado, galera Quase 700 likes Rapaziada Cadê a galera Do likezada Já tem caralho 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 Ele já fez logo Smoke, fi Caralho Gola de smoke, mano Tem revives, cara Mano, tá caído Tá caído o outro Tá rodando revives Um dos dois Poxa Foi A granada Não, acho que foi só o teu O meu não Então é teu Que tá com revives Escuta aí O apito Tá aqui na frente Tá aqui na frente Caralho Outro revives, mano Mano, você tem Quatro revives Só pra eu saber, véi Olha aqui Caralho Olha o seu Salve, salve E vai ver pra caralho E aí, beleza? Eu peguei dois, porra Tu não dôpou nenhum Pro teu amigo, mano Covarde, mano Mano, que pinada Nós dois, hein Nós dois pinou, véi Outro tinha também, velho Outro tinha Ah, pode crer Valeu, seu Valeu Valeu, abraço Tô com 20 perigo Pegou a grosa dele, hein Tem grosa Tem grosa, pode pegar Não, já peguei Outro também tinha Vou dar a grosa, eu peguei Será que dá pra ir naqueles drop ali? Vambora Nossa, blindado Só pra cadear, né Que é isso, caralho Tem que carregar Tem um blindado aqui, ó Ih, deixou o blindado pra nós Amassou, hein Entrando, blindado Entrando, blindado Porra, fiquei sem bala Ia pegar a granada do cara ainda Fudeu Vambora Vai dar nos drops ali Ele vai ter bala Caralho, vocês viram o chat? Mano, ali tomando tiro Ele já fez smoke Pô, jogou muito ali, mano Eu tava tomando tiro Ele já fez smoke Ajudou pra caralho Já, já, véi Ia se fuder Eu pensei que tu ia cair, pô Tu não caiu? É, eu também Já, já, já Já remoquei pra tentar levantar Cuidado, não desce agora não Ver se tem alguém logo Beleza É, desce E aí Pegar Peguei, só o capo com o leite É, valeu Entra no tanque Na hora que eu te rilar Tu já entra no tanque e rila Tá ligado? Rila dentro do tanque Melhor rilar fora não Não, não Dentro do tanque Dentro do tanque é cúbico Rila dentro do tanque Entra dentro Disse que aí é seguraço Vou pegar o tanque aí Pra nós Pacífico Bora Preciso de colete Colete e bala Era pra nós ter olhado nos drogas ali Não, tá suave Agora não Não, mas levando bala aqui Tá melhor não ir não Eu tô querendo já cair quatro vezes já Tá Fica perto do tanque Tomou atrito já ainda Tá ligado? É, né Vamos ver se tem colete por aqui O lugar é muito ruim Vai, Alceu Caramba, gente Sabia que era um streamer Pelo feed matando geral Foi o cara que deu bala na gente Porra, mano Ali nórdão e pinou, hein, mano Tinha dois vibes, mano Vamos aproximar aqui, ó Em cima Bora Agora a gente vai tomar a costa, não Ó, direita lá Já vi Marquei Também Consegue finalizar? Consigo Finalizei que eu vou tentar pegar esse cara da esquerda Ó, o outro Tem outro lado O outro dele Na direita Tem o amigo dele Lá em moto Peraí, tem cara aqui comigo, ó Tá Vai levar Vai levar Peguei aqui o outro Safe, safe, safe É, só dois agora É esses, dois solo, tá? Aqui, ó Direita Desceu Bora Pra não largar de lado Bom, vou pegar o tanque Mas vai nele lá agora Beleza Tem um fora aqui, é Acho que eu tenho passo É, tá aqui, tá aqui Quando eu no jato E aí vai, quer ver? Sabia Ó, tu vou mais um agora O outro é solo Vai de tanque Vamos, vamos, vamos Tu falou no jato, já tava fora Ele puxou a arma, ele botou a arma nas costas Ele tava com medo Eu rochei logo O outro deve tá aqui na esquerdinha Ele tava nessas casas, certeza Por aqui, ele deve tá Tá com medo Beirada, ele Pode ter entrado aí, né? Tá fechado? Meu nome é Beirada Prince Ó, ele deu o tiro, não deu? Não ouvi, não Pensei que tinha escutado Ela tá muito marota, hein? É, tá atrás de alguma pedra aí Aqui, ó Passou Essa pedra aqui, atrás da gente Desce não, hein? Desce não, desce não, desce não Entra, entra, entra Vamos ver o que ele vai fazer Deixa ele ir Vamos dar um salve nele, calma aí E aí, mano Beleza? E aí, beleza? Não faz isso não, pô Vamos ganhar no lugar, beleza? Porra, ele deu molinho, mano GG, mano Aqui, ó GG, chate GG, chate GG, chate GG Zada GG Zada Que isso? Que partidinha, hein, mano? Mano, da hora, né, mano? Porra, mano, legal pra caramba Um salve pra cidade dele aí, né, mano? Recife Galera de Recife é massa, né, mano? Caralho, matou 20.700 de dano Eu dei, velho Bora outra, meu patrão É o Drauzito O brabo GG Zada Como é que tá o jogo do Mengudo Bora, rapaziada E, ó Quem compartilha aí Vou mandar um salve, hein, mano Quem compartilha aí Ou ele não tão bravo Eu montei sem querer aqui A partida Tu matou 15 caras, caralho Porra Ué, mas tu matou Os dois ali bravos Que me salvou Aquela hora É, tem que ser Tem que ter uma pausa Resolveu ali Na hora que precisou Ah A história quer dar 5 já Vambora, jogou Nem sei mais Olha Vou, enquanto carrega aqui Vou pegar sorvete Vai lá, vai lá Arranquei o dente Aí tá começando a doer aqui O que eu tô falando Ué, ué, ué Tu arrancou o dente E vai tomar sorvete Que porra é essa? É, pra ajudar Ajuda, pô Já, já vem Rabinho Segui tu aqui Eu não sabia não É, chat Sorvete ajuda, mano Obrigado Romulo Mota Pelo compartilhamento Aí, ó Romulo Mota É o brabo Valeu, ó Seu Matamos vocês, ó Seu Mas ganhou uma partida, hein Deu bom Deu bom, seu Robson Godoy Obrigado Ó o Fagner de Souza Rapaziada Ó aqui, ó Ó Tamo com Ali em cima do mapa Vocês conseguem ver? Tamo com 679 likes, galera 679 Será que vocês não conseguem fazer a boa, não, mano? Mano, eu acho que Como é Eu acho que eu consigo adicionar o chat dentro do meu OBS, mano Se eu conseguir adicionar o chat dentro do meu OBS Eu vou conseguir ver os likes, mano Visualizar É... Conjunto Editar Visualizar estas títicas Tô de volta já Beleza Sorvete ajuda, pô Porque adormece Fica gelado, entendeu? Eu já tô ficando rouco já Tá Mano, como é que coloca o chat dentro do OBS mesmo, mano? Alguém aí manja? Em conjunto Clisma tá aí? Visualização Eu não lembro mais, mano Não lembro mais como que é E aí, terminal? Pode Não, vou maquiar a boca e arrasar Tchau Bora Porra, eu não lembro, mano OBS Aqui tá limpo pra nós, o cara caiu, tu caiu aí tá feio, mas tá sacado, 8x coletei 3, vou morrer, aqui tão, ele pega os maiores itens do jogo, já mandou um, vou morrer, ai você viu que eu dei 4 títulos malucos ali, vai me dar um ou eu vou cair, tem ar aí? Tem, tem, vou morder uns caras aqui mano, vou morder uns caras aqui velho, tem um bala Não vou papar esse não, mas bora? Tu chegou, não puxou uma dúvida Correu pra esquerda foi? Peguei aqui os dois Tem ar aí né? Tem ar aí Resolvido Pega esse cara aí ó Bora Tu tem que ir em conjunto, depois conjunto buscar personalizar aí pro link do chat Só um segundo aí, rapidão Tá Pera aí Valeu Clisman, vamo ver Sabia que você sabia Clisman, sabia que você ia lembrar mano Copiar Copiar, já copiei só o chat, né? Copiei o chat Conjunto Conjunto de busca personalizado Ih, pera aí Não é o nome do Clisman? Tem em conjunto, conjunto de busca personalizada, põe o link do chat, beleza Nome, chat Ai que dia nisso Ae, carai Ae, carai Agora Como é que eu coloco ele dentro do negócio? Dentro do OBS Tipo, ele tá... Ah, vou fora Não tô conseguindo colocar ele dentro do OBS Tipo, dentro de uma aba aqui, tá ligado Clisman? Na direita Como é que eu coloco agora ele dentro do OBS? Pra ele ficar tipo, dentro do... Nossa Cudeu Voltou já? Não, né? Não, só um segundo, tô arrumando um chat aqui Ok Vou voltar aí, o cara deve tá rotando Tá mutado? Ficou bom, mano Só arrastar pra onde tu quer que ele fique... Não vai, não tá indo Ele não tá... Não tá tipo, selecionando a partezinha, tá ligado? Eu... Não sei porquê Mas assim tá bom, depois eu vejo Assim eu consigo usar já Tá? Eu boto aqui no meio aqui, ó E vral... Fecha a aba do Google aqui, ó Toma... O Google assim, mano Já eu consigo ver... 710 likes Cadê? Acabou? Não, tem uma duas aqui ainda Não, tem uma duas aqui ainda Eu não fui porque... Pra eu não morrer só Vem aqui, volta aqui, né? Tava lá pro fundo Tava lá pro fundo Tava no meu ping lá, vermelho Mas eu acho que eles deram a volta esquerda Que eu tava marcando direita lá Peguei Joguei só a granada, pra ver se eu... A barra aqui, mas deu não Vou fazer o balão aqui, pô Pela direita Vou fazer o muro Vamos andar junto, tá ligado? Que é melhor Vamos encontrar Tá Chega aí Eu tô acho que ele foi pro outro lado, né? Não sei, eu acho que eu... Vazaram Tem uma moto aqui Não, tô ali em pé, tô marcando a moto Aqui, acho que eu vim aqui, ó Tão marcando a moto? Aqui, é, tô ali, tô ali, tô ali, ó Vou fazer uma granada lá Não cegou Não cegou, mano É incrível como as minhas mãos não cegam, velho Relaxa O cara ficou marcando a moto, você viu chat? Não sei nem, mano Tchau, 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 tchau O que é isso? Fala Samuelzada! Salve meu pratão! Volta a live, cheguei agora! Pode crer, pô, vou voltar aqui! Salve galera! Iniciamos aí mais uma live, tamo junto! Sejam bem-vindos aí, acabamos de iniciar a livezinha, vamo que vamo! É nóis! Vai lá, vai lá! Foi boa, foi boa! Aí, iniciei! Tamo junto! Bora mais! Voltei, voltei lá! Se falar que não voltei, é íntio! Ele gosta de uma smoke! Chama o seu muro! O maloca tá passando mal! Como assim? Tô entendendo! O meu já chegou zicando a play, verdade né mano? O cara só já chega zicando né mano? Mano! Quero saber quanto é que tá o jogo! Caralho, um a um hein! Gabriel Barbosa! Gabs gol, mano! Olha lá! Gabigol empata pro Mengo! Salve maloca! Salve! E aí Cleiton! Obrigado pelas 30 estrelas mano! Valeu mano! Hoje tem gol do Ribamar! Ribamar! Deixa eu ver se tem algum amigo aqui que eu poderia tá jogando! Você está jogando com quem? É aleatório? Se você estiver sozinha... Eu adoro... Eu... Lhe convidarei... Para... Um du... Duozinho... Duozinho! Turrita aqui meu brother! Um turritinha! Ah! Já empatou! Empatou mano! O Flamengo é forte demais! O Flamengo é forte demais! Olha aqui velho! Com... Com monitor mano! O monitor tem que tá arrumadinho aqui! Só o outro! Tem que pegar uma arma rápida pra ir lá! Tudo no meu pingue lá! Vamo lá! Vou fazer... Caralho! Ó Michael! Fica de boa! Fica de boa! Vai carregar o jogador no chão caído! Que que tu faz mais coisa! Vai! Porra! Vai! 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 Vai carregar o Gabigol lá! Vai! O Gabigol deve tá se machucado! Vai lá carregar ele mano! Pra quem não sabe aí mano! O... Michael! Ele é aquele cara que leva o jogador quando cai no chão! Tá ligado? Na maca! Vai lá! Vai carregar o cara na máquina! Vai mano! Deixou em paz! Deixou em paz! Cara aí! Fica vendo o jogo de futebol assistindo minha live! É muito amor! Maqueiro mano! Vai carregar o cara na maca lá! Vai mano! Certeza que já derrubou o jogador já! Isso aí! Tô aqui já hein! Pinga! Pinga! Fazer uma bota no muro aqui! Tem cara aqui comigo! Tô rilando mano! Calma aí! Deixa eu só rilar aqui que nós vai ali pegar o negócio ali dentro do caminhão! Ok! Quer brinco? Fica aí! Não! Não! Rapidão! Só aqui! Só marca aí pro cara não mirar em mim! Só fica aí! Tá aqui marcando! Boa! Ele não veio porque tu ficou aí! Foi! Mas tem outro! Tem outro! Em cima de nós aqui tem outro! Eu tô aqui dentro! É aqui dentro! Estendido o que? Quero! Aqui! O que? Comigo? Olha em cima. Olha o dono brilho, calma aí. Alfei bastante. Cuidado aí em cima, roubado a posição dele, não dá cara não. Tenta pegar o lado de fora do muro. Dá uma volta pra onde a gente veio, tenta pegar o muro. Vem cá, vem cá, vem cá comigo, vem cá aqui ó. É que eu vou bagaçar ele agora. Aonde? Peguei, ele tava ali ó. Como é que sobe nessa porta? Sabe? Sei não, deve ir por dentro não. Como é que sobe aqui chat? Alguém sabe? Ou ele já caiu lá em cima. Tem como. Como é que sobe ali galera? Me ajuda aí. O carro? Maloca, tu não vai acreditar. Falei com o Renner na live dele pra arrumar uma camisa dele. Quando foi no jogo aqui, ele me arrumou. O cara é gente fina. Renner. Renner. Ah, o Renner. Caralho. Mas creio, humilde. Subi mano, é pelo carro. Ah, subindo também. É boa, essa eu não conhecia não. Eu vivendo e aprendendo meu mano. É. Roubado isso aqui. O Clisman me matou mano. Ok. O Clisman me matou mano. O Clisman me matou mano. Caralho. Não, foi meu moderador que me matou aqui mano. Mandou eu olhar a Steam aqui velho. O Clisman me matou mano. O Clisman me matou mano. O Lucas Clisman simplesmente me matou chate. Na cidade a gente traz lá. É. Olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá. Aqui é o Maiko, olha o Maiko. Olha o Maiko carregando os jogadores de futebol galera. Aí ó. Olha lá. Olha o Maiko aí da live ó. Olha o Maiko aí da live carregando os jogadores aí galera. Aí ó. Aí ó. Aí ó. Aí depois não quer que o Gabigol seja marrento aí ó. Ó. Aí ó. Caralho, aí ó. Cara olha lá, olha lá. Botou pra cheinar o saque . Caralho, está. Ah mano aí não. Caralho Caralho O maluco tentou atropelar o outro Caralho Ai Ai Tomou Tomou uma tomada Mano Ixi 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 O maluco O maluco doido Os caras estavam se arrumando Mano O maluco meteu macho Olha lá Olha lá O maluco Olha o juiz Olha o juiz Olha o juiz Olha o juiz O juiz pediu pra trocar Ai Fudendo Ih caralho Era gel e eu tô moscando Pula Pula Ah tá Me seguindo Tô seguindo Tô seguindo já Quem respondeu Eu segurei Caralho Vocês viram aí galera O cara Metendo Marcha Mano Caralho Como pode Mano Tu é desse jeito aí Né Michael Tu é desse jeito aí Carrega no jogador Certeza né mano Certeza Véi Esse cara ele é aqui em cima Carrega no jogador Põe os dois dentro do quartinho Dentro do banheiro Beleza Tem que Tem que Tem que Tem que Tem que Nenhum Nenhum Pega aí Vou dropar Dois pra Só dá Só dá Só tem Beleza Só tem Só tem Marca Aí Vez eu esqueço Quando estão Discord Eu fico falando Beleza Obrigado Nunca Matei Ninguém Daqui Nossa Que lugar Mano Meu Marca Lá tem Saiu Cheguei 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 Quase Matei Vou puxar no cara Aqui Na casa Também tem São três Tem aqui Pinguei Segurei um pouquinho Peguei dois Aqui Acho que tem um Aqui Calado comigo Tem mais Tem mais Aí Calma Tinha no amarelo Calma aí Comigo Peguei os dois Boa Rodando um Beriquinho Esse Foi ali Do vermelho Foi ali Foi 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 Tá no muro Aqui Eles tomou de lado Vem comigo Peraí Peraí Bala Pergoguei Peguei Bota um É outro Do agora É outro Do agora Em cima Mas tu Matou os dois Matei Agora Agora é outro Do Agora é outro Parado Entra aqui Entra aqui Caralho Cai Não Vou pro banheiro Vou pro banheiro Fecha a porta Fecha a porta Clica rápido Boa Tem kit Tem kit Tenho 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 Vai ter que sair Rápido daqui Senão o cara vai jogar Coisa que ele vai matar Nós dois Beleza Beleza Mano Morreu Morreu Pus caralho Daqui 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 Puxou Doidão No meio Do nada Fora Aqui Comigo Ali Marquei Tenho Nem kit A bala Vem Cima Comigo Boa 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 No final Aí dropei Sniper É o que? No final Aí dropei Sniper Vou pegar Tem mini Aqui Se quiser Se preferir Carro É Carro Carro Vamos lá do outro lado A gente vai pegar um carro Pra nós vazar As vezes nem precisa jogar tão bem Só jogar juntinho Se comunicando É mano As vezes é só jogar Juntos Se comunicando Tá ligado? Ajuda pra caramba Mano As vezes o cara Pensar Ah mano Eu não sou engraçado Eu não Como é que você fala? Eu não jogo bem mano Não dá pra jogar com streamer não Oxi Nada a ver mano Nós não jogamos Porque o cara é engraçado Ou o cara é Nossa O cara foi engraçado E jogar juntinho É maravilhoso Tá ligado? Igual esse cara aqui Ele só responde E joga bem Tá ligado? Joga juntinho E é isso mano Eu não quero jogar com o ProPlay Quer jogar com alguém Que tá jogando juntinho Se comunicando E já veio já? O cara aqui em cima Eu que sou o cara Que joga Porque nós já jogamos separado Tá ligado? Aí eu chamo Ele vem O cara foi embora Eu acho Também acho É isso mesmo Pior que nem fechou tão longe Vou ver se tem carro na garagem Pra você pegar lá Beleza Eu tô precisando de Capa 2 E birico Tô Tô Tem não Tô achar aí Capa 2 e birico Birico eu tenho Tem um É só um Pra completar minha vida aqui Não Azuzi não Yuri Esse aqui é o Drauzita Azuzi eu matei ele Eu joguei um antes Morreu aí na passada Na outra eu matei ele Essa placa de vídeo Ela tá de sacanagem Ela não quer usar o PUBG Pra dar FPS Ela tá tipo Mano Ela tá usando 40% Tá ligado? Tá dividindo No processador Tá dividindo Com o processador Sai de perto de mim ai, vamos furar essa bomba ai Ok Caiu quase no bug, mano Pode entrar, pode entrar, pode entrar no bug, não cai mais não Olha outra bomba O QQ Por que toda skin linda só tem imbeirinho nada? Na AM4 também É nosso que mais vende, geralmente Dizeta lá em potex Vem embora, não vai ser Caralho, só tem 27 vivos, mano Que porra foi essa? Quer pegar um burro aqui, não? Vamos marcar os caras É, vamos fazer isso Se os caras já não estiveram no morro Caralho, galera, 27 Viu, é troll, mano Um assim, velho Eu nunca tinha visto isso na minha vida, mano Caralho 27 e 26 Agora, mano What the fuck, mano Mano, primeira vez que eu vejo isso, velho Primeira safe, 27 vivos, velho Não, primeira safe ainda tem 26 Recordinho Aqui na casa, marquei Cai não, volta, volta, volta Cai não Eu tô rodando kit Não tenho nada Não, mentira Que eu não, esse tiro não pegou, velho Vou pra trás da casa Como, velho Como que esse tiro não pega, mano? Irmão, capé, eles não vêm Tô atrás Ah, eles vêm Tá vindo já aqui Direito Comigo Peguei Olha a vida que eu deixei o cara ainda, velho Olha a vida que eu deixei o cara ainda, velho Olha a vida do cara, chat Mano Ó, mano 24 players Primeiro Segunda safe Acabou de bater a primeira, mano Eu nunca tinha visto isso, velho Sério mesmo Deixa eu ver o log da partida aqui, mano Cara, olha isso, mano Olha isso Não, mano Os caras já meio que estão se matando tudo aqui, velho Que doideira, mano Birico salvou o cara Foi no birico, né, mano Foi no birico dele, velho Foi no birico dele, velho Foi no birico dele, né, mano Rapidinho, vou ter deixado aqui Foi para dar play Fez um 360 pra dar uma olhadinha Teve que esperar a bola benjar a trave E morrer no fundo da rede do Fluminense Cadê o Maicon? Cadê tu aqui, Maicon? O fundo da rede do Fluminense Cadê tu aqui, Maicon? Cadê tu, Maicon? Aos 34 segundos aparece o Maicon com a bola na mão Colete laranja Ué Tá aqui o Maicon Olha lá O Maicon Olha o Maicon aqui Olha aquele aqui Tá aqui o homem Tá aqui a máquina Olha lá Olha lá Caralho Olha aqui Olha o Maicon lá Olha o Maicon Olha o Maicon Olha o Maicon Caralho, Maicon Olha lá Olha o Maicon Por que que não entrou lá e tirou o gol, mano? Fica famoso, cara Entra lá e tira a bola, porra Tá ligado? Caralho Você é um mestre em pegar em bola, hein, mano Caralho Caralho Stocks Don 다양한 Sof Caralho ев uma mão no carinha, a outra na bola está a arena lá bora o que é isso? Caraca gente Acabou o voo daqui agora Debaixo foi já Foi Olha o belico aqui Vou só matar dois caras aqui rapidão Tem dois aí Levou bala aqui Aí embaixo Valeu Tem kit? Tenho Tá tranquilo Pudeu Pudeu Não peguei nem arra ainda Tava por aqui ó Vai 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 e fodeu não tá suave olha esse correu ele tava aqui, deixa eu pingar tá aqui, tá aqui, eu vi ele carai, se pega e aqui embaixo de tudo tá escutando? eu vou matar no spray já viu um spray de mini? já boy carai 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 cetus deus eu eu não tem acabado com o magrão com a menina ali em cima da casa, né? ui, aranjão basezinha, né? 700 de dano no comecinho, né, mano? imagina se eu jogo aquela pele aí esse é muito dano, velho nunca mais ouvi o pub de repórter deixa eu ver, hoje eu morri pro pub de repórter aquele cara era streamer falei? mortal, mano, acho que eu não lembro desse pub de repórter aqui não lembro rasgado hum, acabou comigo é a hora que eu fui botar um moto-vlog, chat ele é morto, certo? ah, aquele cara que me matou era streamer ele matou ele maloca simbora simbora eu conheço esse cara olha o tapa que ele tomou desse cara ele está agregando, strafando e eu fui tautado por alguém no blue o cara é russo, mano mano, eu... é esse que é o da moto eu estava fazendo moto-vlog eu estava fazendo moto-vlog, chat eu ouvi eu estava fazendo moto' eu estava voando pra cá em cima você está caindo, em cima ou embaixo? eu estava fazendo moto-vlog em cima, em cima, em cima ok Os gringos me conhecem Eu sou estourado Eu vou atacar embaixo Deu ruim ali meu parceiro Foi velho Sem capa Levei na cara logo Deve ter ficado puto viu Que pegou de costa Tem cara subindo né Tem aqui Birigo Tem um fora também Tô 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 Mano olha a vida Mano Quanto tiro eu dei naquilo Eu tava de cacolete 3 Outro mano Não era cacolete 3 Bora O barco sai de maceió também né mano Cara Cara 98 Cara 98 Cara 98 Cara 98 Cara 98 Cara 98 90 o que? 98 Fala normal Fala normal Eu solo sei po Cara 98 Cara 98 Não fala rápido po Fala rápido Fala igual a sen falou Cara 98 eu tô de Teresina só tem dois jogadores de PUBG aqui aonde tá louco tem um monte de galera de Teresina que joga eu conheço uma menina aqui do Instagram que joga aí joga PUBG pô eu sou fala para ele falar sol sustenido ou fala sol sustenido que porra é isso não sei mandaram você falar aqui velho sustenido aí ó toma ali pois é ela e ele verdade caralho Lucas verdade é ela e ele caralho é verdade que eu só conheço ela e agora conheço ele Eita porra tá bem a gente não pede vamo bora Eita porra tá bem a gente não pede vamo já vou brincar ali já velho Eita porra tá bem a gente não pede vamo já vou brincar ali já velho e aí e aí e aí quem cai nesse lugar Esse cara tá com um de vida em cima Sobe, mate ele, sobe, mate ele, tá com um de vida Ele tá com um de vida, esse cara em cima aí Ai, meu Com que cara que ele... Caralho, esse dali não esperava não, velho Do nada o cara tá no lugar... Mano, o ataf... Como que ele tinha arma ali, velho E tinha outro em cima da pedra, cê viu, mano Caralho, ele tem 60 de dano Caralho, agora vai vir 10, então Aí vamos cair aonde? É arena ou lodge? Ih, tu já sabe o mapa que vem, né? Aham Ah, tu não sabe não? Bora, arena Sei não Bora, arena É bom lá O cara não me conhece não, chat, ó Você já sabe o mapa que vai cair, ó Eita, eita Errei Oi, oi Caralho, o cara falou assim DJ Maloca, meu companheiro Vamos fazer um DB... B2B quando? O que é um B2B, mano? Sei não Porra, isso não, velho Caralho Eita, falou isso agora Eu lembrei Tem um DJ aqui em Recife Que a galera me confunde com ele, velho Já viu? DJ Mal Lopes Mal Lopes DJ Mal Lopes? Não Deixa eu... Vou ver o som dele aqui, calma aí Tem no YouTube? DJ Mal... Mal Lopes Ué, como é o nome? DJ Mal Lopes DJ Mal Lopes Isso, M-A-U Mal Lopes Não tem nenhum DJ Mal Lopes, não, mano Mal... Mal Lopes Não tem nenhum DJ Mal Lopes Mano, não existe nenhum DJ Mal Lopes, não No YouTube, tem? Não, entra no Insta, pô Deixa eu mandar aqui pra tu Conheço só, conheço só o Garrote das Minas Aqui, ó Olha o que eu conheço, chate, ó Pô, que porra é essa que apareceu aqui, velho E aí O que é isso? Queria achar a música desse cachorro, ó. Ei, bate de novo. Vamos ali, vamos lá em cima, lá. Bora. Eu queria achar a música, mano. Alguém aí, por favor, mano, acha a música. Eu já pesquisei tanto, eu não tô conseguindo achar ele na música, mano. Eu queria achar a música, velho. Por favor, alguém acha pra mim, mano? Por favor, a música desse cachorrinho é tão bom, mano. Oi, sou eu. Eu sou o cachorro. Meu nome é cachorro. Todos gostam de mim. Eu sou fofo. Acho que vou latir para nadar agora. Ah, essa aqui, pô. Essa aqui, achei. Tchau, tchau, tchau. Caralho, essa música é muito boa, galera. Esse aqui é viciante, mano. Olha lá, olha o videozinho, ó. Olha o videozinho, ó. Olha lá, olha o que eles são. Eles são muito agradáveis. Ó. O que é isso? 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 É um extra chato! Eu conheço... O Add-Up Embarno Vamos resolver que aqueles caras ali? Não pode não, não é Hugo Silva aksi Leiro agora Bora lá os caras Hugo Silva, ou o com H Eu vi sim, ela tava no Discord do Almeida Ela jogou o camp da Mari Vai subir e morrer aí Vou, vou Ok, vou chegar Tá vendo o cara aqui Caralho, eu caí Olha a sincronia Eu caí e apareceu um barulho de desconectou Agora o que que desconectou Eu não faço ideia, será que foi o hack? Você tá me vigiando aqui no meu computador? E aí gente, boa, salve, salve Beleza Ah, porra Tinha cara contigo aí Deu ruim Resolve, resolve, relax E olha, olha essa música aqui Lembrei agora Lembra aí, chato Pra mim nunca esquecer É cachorro da sabedoria Música Pá! Rau, 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 rau Rau, rau, rau. Trazer. Pega l****r***. Alô, uau, uau. Ah, ele me mandou aqui no jogo. Pode crer. Caralho, limpei. Eu me enchei nos convites. Olha o Creuseb. Vou adicionar o Maxwell. Trim2K. Conheço também. Como é o nome do code? Code. Zenho. Code. Zenho. É. E aí, cara? Vamos jogar? Fala, maloquinha. Vamos que vamos, pô. Eu não. Vou jogar com um amigo meu, mano. Você é meu amigo? Claro que sou, pô. Acompanhe nas lives e sou seu amigo também, pô. Fala se não é. Esse aqui acabou comigo, mano. Tamo junto, maninho. Vou lá brincar com um amigo meu. Valeu. Tá tranquilo, meu brother. Valeu. Olha a roupa do code, mano. Todo burguêsinho safado. Todo burguêsinho. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Oi? Eu descobri hoje agora, né? Mano, irmão, esse... Você lembra do Shuroud 2017? Aham. Ele sempre... Tá ligado que o Shuroud pegava 100 mil pessoas, né? Aham. Ele simplesmente abriu uma live de uma hora só com esse cachorrinho. Ah, 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 ah! Só o cachorro, só o cachorro. Pessoal, caralho, o Shuroud foi hackeado. Não, mano, é eu mesmo. Doente, mano. Ó! Era a voz dele? Não! Ah, ele botou... Ele botou... Abriu a live no perfil da coisa dele. Eu acho que a Twitch derrubou achando que ele tinha sido hackeado. Ele abriu a live e botou lá. Vocês conhecem o Shuroud? Mano, o cara é doente, né, mano? Olha o nível do cara. Abriu uma live, tipo... O cara pegava 100 mil pessoas. Aí ele abriu a live e do que esse cachorrinho. É o Michael Jackson, né? Aham. Mano, não sei, mano. Acho que é viciante essa porra. Fica na cabeça, mano. É, qualquer... É, qualquer... Mas isso aí, porra, é diferente, né? Porra, velho. Tô chorando aí. E aí, como é que tá o homem? É, que torre... Tava achando flamengo e deu merda, né? Deu ruim? Empatou? É. Ela impedei a encostar no Palmeiras. Agora... Ó lá, empatou, mano. Continuou distante. Ih, o Gabigol foi expulso? Foi no finalzinho. O que ele fez? É, reclamou, como sempre, né? Só sabe reclamar. Tu é flamenguista? Eu sou. Ó, o Gabigol, tipo assim... Eu acho que, tipo assim, ele foi um bom jogador no Flamengo. Os caras dão bastante passe pra ele, tá ligado? Ele não é um jogador só, mas ele faz gol, que é o que importa. Tipo, o Luciano. Ele lembra bastante o jogo do Luciano. Mas eu acho que o Gabigol ali, ele é muito marrentinho, não é? Tipo... É, ele é muito... De se achar, tipo... Tipo, ele acha que joga mais do que ele realmente joga, tá? Ele perde muito o gol, pô. Caralho, velho. Não, ele perde muito, mas... Não, nem isso, né? Perder o jogador perde. Mas eu acho que o que quebra ele é essa parada de ele, tipo assim... Tá certo, o cara tem que se achar... Pô, mas eu acho que ele passa um pouquinho do limite de se achar. Né? É. Tipo, eu acho, tipo... Ele é um bom jogador, mano. Mas essa parada dele se achar, acaba que, tipo assim... Quebra um pouco, né? É, aí, tipo assim... Acaba aquele sendo um jogador que, tipo... Vamos supor, se ele fosse um cara mais humilde, a galera ia ver, tipo assim... Se fosse o Gabigol ou outro cara... Qualquer, tipo... Ele chamou... Ah, é por isso que o Brasil... Essa varja... Como se ele fosse um jogadorzão, tá ligado? Lembra quando ele falou isso? Ah, sim, sim, sim. Tá ligado? Eu não sei, mano. Eu não acho ele um jogador ruim, mas... A galera critica muito ele, que ele perde muito o gol e ele se acha... Eu mais vejo a galera achar que ele se acha, né? Ele acha mais do que ele realmente joga. Essa é a verdade. Mas, tipo, não é nem do que ele joga, eu tô falando. Eu acho que ele se acha mesmo, assim, tipo... De um andar, do jeito... A galera faz muito o meme dele. Mas eu tô com um pex lógico do caralho aqui, eu vou ter que botar um no ping. Porque, mas aí pra mim ele joga bem, velho. Eu acho que ele joga bem. O cara que mete o golzinho ali, o outro faz... É o jogo, é isso aí. Com o Luciano, um drible não faz nada, mas bota no pé e faz o gol. Perde, perde, mas faz uns... Ah, o cara perde o gol, mas, pô, o cara se posicionou lá bem pra... Pra perder o gol, pelo menos, tá ligado? Tem jogador que nem se posiciona pra receber a bola, pô. Tá ligado? Ah, não sei, sim. É verdade. É, mano. Jogador que não perde o gol, que não recebe a bola. Aqui é só um monar aqui na cabeça, ó. Ei, mata não, por favor, por favor, por favor! Eu peguei a pistola e ele ia carregando. Eu falei que vai ser só uma na cabeça. Quando deu, eu errei o doce de pistola. Por favor, mata não. Caralho, tô com o pé que falaram muito alto, pera aí, rapidinho. Deixa eu botar um no... Ele sabe demais, maloca. Precisa disso não, Neymar é mais de boa que ele. Ó, tipo o Mike aqui. O Mike, ele é maqueiro, tá ligado? De futebol, carrega jogador, mano. Cara, tipo, tem uns caras assim, não gostam muito dele. Quem? Do Gabigol, mano. Tem muita gente que não gosta, mano. Mas sei lá, mano. Ah, eu estilo assim, tipo, eu acho que... Ele é mais... Ele se daria bem nos anos 90, tá ligado? Porque era mais desse tipo aí. Dos caras provocar, de... Só que hoje ele virou um futebol mais Nutella. Aí, tipo, ele provoca, ele fala alguma coisa, tá ligado? Tipo assim, igual ele falou lá. Igual ele falou lá. Lá no... Vai virar um inferno lá na outra vez, lá no... Tá ligado? Sim, sim, mano. E aí, os caras ganham. Foi foda? Isso ali pra mim foi foda. É, então. Foi da hora. Foi torcida Flamengo com uma briga. Mas, mano, ele é muito louco, cara. Porque, mano, se ele não... Dá merda. Se ele dá merda, mano. Se imagina com o... Vira meme, pô. Vira, mano. Vira um meme e fode com ele, véi. Sim. Tá ligado? Aham. Porque, tipo assim, essa do inferno foi da hora? Foi, foi legalzinho. Mas, mano, se o Atlético amassa, acabou. Tipo, pesa mais do que ele... Tipo, esse foda dele, tá ligado? Se você for ver as entrevistas de Romário na época, Romário provocava pra cara. Só que Romário ia chegar lá, era certeza o Romário fazer. Ou seja, qual time Romário tivesse, tá ligado? Ah, ele tem muito isso, né? Do Romário, de que ele, tipo, pareceu Romário. Entendi. É. Só que o Romário, tipo... É, certeza que cravava, tá ligado? O Romário era tipo um robozinho jogando, né? É, pô. Vai, chola, é foda. Agora o meu pinto é bom. O Romário... Tipo assim, eu acho que o Gabigol, ele quer... O que eu acho, na minha visão, eu não sei, mano. Posso estar errado, mas... Ele meio que quer ser tipo um Neymar. Aham, é, porque ele veio do Santos, ele é revelação. Pra ele, ele é tipo um Neymar, tá ligado? Que ele se acha tipo um Neymar. Pegou a irmã do Neymar, né? É, aí eu acho que, tipo, ele é tipo, tá ligado? É tipo que nem... Teve uma cena que os caras estavam lá, como que é, mano? Que ele... Tava o Neymar e ele no dia do jogo do Brasil, tá ligado? Uhum. E aí a galera só falava do... É! Tipo, ele olhando pro Messi, tá ligado? Tipo... Aham, aham. É admirando pra caralho. É, admirando o Messi e o Neymar lá, trocando ideia e tal. Mas você pode perguntar o chat aí, o time de cada um, e ver se quem não queria Gabigol no time da galera aí. Não, é o que eu falo, é o que eu falo. E o Gabigol é bom, mano, é bom pra caralho, pra mim é um bom jogador. Mas o que eu falo dele, da galera não gostar dele, é essa marra dele aí, tá ligado? Sim. Mas que ele é um jogador, ele não é não, pô. Claro, não, eu já sei. Falou? Mas digo, o estilo, não o jogador em si, tá ligado? É igual os torcedores do Flamengo, mano, eu não entendo. Ele perdeu o gol, tava perdendo uns gols aí, a galera já querendo matar, querendo xingar ele e os caralho, mano. Mas é pra que ele não perde uns gols, ele perde vários. Você precisa ver... Não, mas o cara já, mano, ele... Porra, o Gabigol é ídolo do Flamengo, pô. O ídolo é foda. É, tem esse crédito, tá ligado? Ele tem um crédito, mas se o cara for mal em poucos joguinhos, a galera já tá querendo, tipo, já esquece do que o cara fez, tá ligado? Não, isso é. Mas, porra, ele tá na fase de perder gol. Tá, contra o São Paulo lá mesmo. Os caras jogam no pé dele, ele perde, né, mano? Tem goleiro, mano. É, cara que perdeu sem goleiro, pô, agora, final de semana. Mas vamos falar pra tu, eu acho que aqueles gols ali, mano, é a desgraça, mano. O gol fácil é que o cara perde, mano. Desconcentra, né? É, mano, o gol difícil é... É isso mesmo. É só jogar pra dentro, aí o cara... Aí o cara faz o básico, que é o que tem que fazer, e perde. Tem arma, achei a arma desse cara. A melhor arma do jogo aqui, ó. Tá armado já? Tô. Linda. Nossa, achei que era inimigo, era tu. Eles tão vindo, eles tão vindo, é só cravar que tu mata. É só cravar que tu mata. Crava, 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 crava. Crava. Crava que tu mata. Cadê? Cadê ela, mano? Meu amigo tá lá no outro galpão, mano. Porra. Ué, ué, ué. 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 Ué, 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 ué. Ué, 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 ué. É só tu cravar que tu mata. É só tu cravar que tu mata. É só tu cravar que tu mata. Aí, ué, ué, cadê? Crava, eu falei, crava, crava. Aí, ele. Porra, meu amigo tá lá do outro lado, mano. Tô... Boa. Mano, esse... Mano, esse... Esse moleque aprendeu muito comigo, velho. Tá ligado? Parece eu caindo. Crava que ele... Tá de 12. Crava que tu tá de 12. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Não tem ninguém. Mano, a decepção dele quando entrou nós dois e não aconteceu nada, tá ligado? Ele... Ué, meu amigo tá lá do outro lado. Mano. Caralho, esse moleque é meu filho, velho. Ele é meu filho. Ele é minha cria, velho. É o cri do maloca. Ele é minha cria, mano. Ele é, velho. É só... Não, tu tinha que ver ele. É só tu cravar que tu mata. É só tu cra... Não funcionou porque eu tava... Eu tava montado, tá ligado? Mas eu ia entrar mais devagar mesmo, velho. Mano, na hora que ele faz... Eu já fui ver, eu falei, crava, crava. É isso, crava. Ai, ele teve eu no loot dele assim, colado com ele, caiu nele. Porra, meu amigo tá lá do outro lado. Ganhou, mãe. Foi em tu? Foi, né? Não, foi não. Mano, moleque, que resenha, velho. Eu conheço ele até. Já descobri com ele, já. Sério? Aham. Nossa. É isso, tá quieto, mano, cara. Tem uma C6 pra tudo também. No galpão? Não, derrubei aqui dentro da guarida aqui, ó. Deu ruim pra ele, porque eu achei a HE dentro do negócio aqui. Tá comigo aqui o outro. Tá aqui por dentro. Tô com o modo stream? Tá. Com aí, que eu te... Dentro do galpão? Dentro do galpão. Corre, eu começo pro final. Tô indo com você aí, calma aí. Vamos junto. Tá aqui ainda. Tá aqui ainda. Vou pegar essa mira lá. Tá travazinho. Vai, Ghost. Vai dar Ghost, Ghost. Dropei aqui a C6, ó. Tá de sniper? Tô, tô de sniper. Primeira vez que eu não jogo um duo, né? Du, é? Toma aqui, toma aqui, ó. Drops a C6 aí. Ai. Tá, tu skin é mó da hora, mano. Qual? Essa aí. Tá usando, eu quero... Vou usar aquela preta. Nossa, eu fiz uma skin muito louca, mano. Só que buga aqui na mão, fica estranho pra caralho, mano. A luva do policial. Vou botar lá no lado pra tu ver como fica da hora. Do policial? Não sei qual é. Olha aquela roupa do policial. Do Pilar, preto. Ah, tá. Quem, quem que falou aí, mano? Aqui lá. Ah, sim, sim, isso aí, isso aí. Ah, buga mesmo a mãozinha. Quem, quem, quem que falou isso aí? Minha irmã. Mas é o teu irmã, tá. Tomou uma. Dois caras lá na pedra lá. Tomou mais um. Tomou um ou outro? Não morreu porque não quis, tá? É o que que tu falou? Ah, a mais nova, né? Ah, tá, tá. Feche, feche, feche. F, feche, feche. Tem o cara pra gente ter que... Ah, meu amor. Meu Deus, desconcentrei, desconcentrei. Ah, do outro irmão mora aqui, mano? Alta não. Só a mais nova. Alta não? Não. Confira no Drive Fly? Confira no Drive Fly? Confira no Drive Fly. Sozinho ou... Não, nós dois, nós dois. Nós dois? Então, bora. Eu dirijo e você atira. Não, nós... Vamo... Me daí, me daí. Nós dois, me nós dois. Nós dois, no Drive Fly, né? É. Vai no outro de trás ou não? Me daí, tá no outro. Pode ir, tá. Vai embora, vai embora. Vai embora. Leva o meu, tu leva o teu, mano. Ah. Leva o meu, tu leva o teu, mano. Bora. Ué. Mano, Ralfei muito. Pode parar. Para aqui. Para aqui. Vamos derrubar e puxar normal. Depois, eu tava pulmudando e você no mesmo banco que eu tava querendo ir. Vem fodendo, mano. Só clica, só clica, só clica, só clica, só clica, só clica, que o amigo dele vai puxar que nem doente. Ah, era outro? Que? Era costa, não? Ah, mano. Era costa. Outro do, mano. WTF, velho? O cara não atira, o cara tava na hora de esquerda. Que porra é essa, mano? Não tinha nem smoke. Olha lá, shinobi. Shinobi. Isso é um genin, mano. Que porra de shinobi? É um genin pra ficar escondido desse jeito aí? Meu Deus. O cara correu do morro, doideira, né? É. Achei que tinha alguém puxando nele, né? Do hospital ali. Do lado do hospital. Do lado do Jorjão. Ah, aqui tá aí, que devemos te mostrar. Ah, é. Nossa, o pior que vai inventar aí, hein, mano. Ah, mas tá aí, que vem toda hora. Olha a roupa do desafio lá, né? Olha como fica da hora, só que buga, mano. Qual é a luva que você fala? Ah, é mesmo, hein. Não fica top, mano? Olha lá. Ela não é exterior, né? Tipo, ela é normal, né? Tronco, né? Olha aí, agora eu boto o tênizinho, olha como fica. Então você bota outra luva, pô. É que você gosta da... Não, é a manga. Não é a luva, é a manga. A luva pode ficar assim. Ah, é grossa, você fala. É grossa. Vamos ver, vamos testar. E pega por cima do... Fica, cobre o casaco, né? Tipo, pega ali a manguinha do casaco. Cara, é isso. O pior que eu tenho uma blusa aqui, fica legal. Deixa eu ver. Eu nunca testei. Pô, mas ficou da hora. Se você ficasse justinho, você ia foda, né? Essa aqui também, ó. Essa daí fica melhor. Você tá vendo um bug, né? Olha aquele amarelo ali, né, mano? Na gravata. Ah, mas não dá pra ver. Bota uma bandana maior, você não tem, não? Aquela... Essa que eu tô usando? Eu tenho essa aqui, ó. Ah, você tem uma bandana muito feia, mano. Olha que trem feio, mano. É da... Da PCS? Não, né? Ah, não. Da Twitch. Acho que era. Não sei. Eu tenho essa, ó. É. É, tem essa também, né? Você vendeu essa? Não, mas aí... Não, mas aí a graça da outra é isso aqui, ó. Agora que eu lembrei. A graça da outra desse negócio aqui é que ele... Ele fica um preto muito louco lá. Parece que a minha bandana do Shroud fica pretona. Olha lá. É. Tá vendo? E parece que é junto com a roupa de baixo. Com a calça de baixo que você botou. Peraí, se eu colocar uma... Olha, tem essa lua vermelha. Aí não buga. É. É. Não buga. Não, o que tá bugando é o... A curvinha ali. Tipo, depois do cotovelo, tá ligado? O antebraço ali que tá curto. Não, assim, não é nem isso. O negócio é... É, na minha visão aqui... Eu não ligo pra esse bug porque nem dá pra reparar. É. A parada é que foi muito grande aqui a arma, mano. É. Ah, tá. Entendi. Não sei porque. Eu acho que eu... Não, se bem que a calça nuva aqui não... Peraí, deixa eu ver. Quê tá aí? Quê tá aí? Parece que tá com elefantismo no braço, né? Tá, mano. Vai ficar da hora, mano? Vai se... Não, fica, fica. O conjunto fica legal. Porque parece que a PGI tem... A brusa da PGI, ela tem preto, olha lá. É cheio de preto, mano. Aham. Com vermelho. E vai ficar da cor do... Tá bonitinho, velho. E eu tenho toque com... Porra, quando o negócio não tá perfeito, eu tenho toque. Ali na manga, né? É. Parece que tu... Mano, parece... Caralho, agora parece muito um... Um braço do homem de ferro. Isso! Tá parecendo um dois murrão, tá ligado? É, tu parece dois braços junto. Parece dois bração, mano. Nossa, você vai te atender em 10 minutos. Que triste. Cheguei, cheguei. Coloca aqui. Caralho, cadê. Cadê tu? Cadê tu? Cadê tu? Calma aí, já cheguei. Não cheguei, senão eu vou roubar. Ah, tá. Ah, tá. Eu sou maluco agora. Ó lá. Ah não, óculos é o mesmo. Tá mesmo? Tá. É, se bem que eu olhando daqui... Mano, só... Não parece... Não, sabe o que é? Não, pô. Você tá usando o personagem masculino, pô. É mais grosso mesmo. Ah é, mano. É só mudar pro feminino. Caralho, verdade, mano. Olha lá como fica quase retinho, ó. Só fica bugadinho, mas fica retinho, ó. Caralho, verdade. Manda aí de volta. Vai rolar, rolar, rolar. Ah, fodeu, 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 fodeu. O cara vai roubar. Ah, daqui, satanás. Rouba não, rouba não. Rouba não, rouba não. É isso mesmo, mano. Vou mudar pro personagem masculino. Pode crer, velho. Fé menino, fé menino. É. Duol com o Cold em pleno domingo é triste. Caralho, Eduardo aí, ó. Caralho. Qual é o jogo domingo não, velho? Domingo pra mim é o dia mais esquisito de jogar esse jogo aqui, né? Aparecem umas lendas. Pra mim eu acho que o domingo é o dia mais fácil de jogar. Não, não é difícil. Na questão não é difícil. É o jeito que a galera joga. Diferente, né? Eu acho. Acho que os caras que não jogam durante a semana jogam domingo. Pode ser também. Bora, bora. Rapaziada, olha aí. Vocês estão conseguindo ver os likes. Ficou da hora o negócio dos likes ali na live? Não sei se você reparou. Na direita, né? É, você viu? Viu, aham. Pra galera ver. Likezinho. É lá. Sinéia, rapaz. Sabe, vou colocar a menininha, mano. Aí, aqui é na mão direita, tá ligado? Na mão direita fica grossão, mano. É. E aí, eu vou colocar a menininha. É. 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 Oh, mas essa blusinha da PGI os cara piram, hein, mano Nossa, eu sou louco pela luva, véi Mano, é de 2018, fi É, então Eu quase comprei uma conta por causa da luva da PGI, véi Da M4, só, véi Ué, tá recarregando, véi Não tá recarregando Tô bugado Ah, lembrei Quero botar o máximo aí Ah, não sabia disso Caralho, olha lá, follow hand já Tô parecendo follow hand mesmo Não sabia de quê? Oi? Não sabia de quê? Não, eu troquei o recarregar automático E aí eu tava apertando o botão de atirar E não tava recarregando, tá ligado E quando eu pegar o botão de atirar Não apertou R Deixa eu trocar isso aqui, véi Pra não dar merda Um cara cruzando aqui Passou, passou Passou cruzando aí, mano Essa minha linha me pegou Ai, em cima, eu acho Passa pra direita aqui Deu outro Ah, já foi? Já foi Um contôme aqui, ó É, foi outra aqui, eu acho Outro do, né? É, outro do Ah, porra Nossa senhora Ah, derrubou Chega aí 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 Chega aqui Chega aí Que fala É, filha Porra, demorou pra caralho Eu tava anunciando a minha também Tá ligado O cara cruzou ali Bota aí o personagem feminino Do nada eu grito Eu falei, caralho, calma, eu vou te salvar Eu vou matar o cara É lá o que eu falei, mano Ai, caralho Ai, velho É verdade, mano Dá uma bugadinha ali, mas Caralho, apareceu as paradas Que não apareceu no cara, não Ah, é o Oxi Ixi, que bugado, velho Apareceu as paradinhas de rádio e comunicação É, e aqui, acho que os caras pegou e fizeram certinho na boneca Esqueceram do pessoal Ó, na mão da boneca ficou menor, velho Ó, tem um radinho aqui na esquerda Na direita, aqui no fundo também tem um negócio Um, meio que bugou, né É, não, é, tipo, mas é um porta Aí, ó, tipo um coldre de bala, sei lá Ai, velho Caralho Ai, porra, fila da puta Eu pensei que ela tomou Ele devolveu Caralho, calma, eu ia só quitar Ladrão, mano Olha lá Olha lá, mandou a dança Mandou a dança, olha lá Vamos ver Caralho, agora olha lá Flexão, toma Eita, caralho Caralho E agora, eita Aí, coisa Chuta ele, chuta ele, chuta ele Chuta ele, chuta ele Toma, mano Caralho, toma Chuta ele, chuta ele, chuta ele Chuta ele, chuta ele Chuta e tira a foto Chuta, chuta aí, ó Vamos gravar, vai Chuta ele, vai Bota no rio, bota no rio Aí, ó Chuta ele Eita, porra, ele desviou o caralho, tu viu É, caralho, é, capoeira aqui, pô Aí, ó, toma Olha, que filha da puta Olha, que filha da puta, mano Aperta aí Aperta aí, aperta aí Agora, futa Agora, mano Vamos atrás da minha jaqueta, velho Vamos atrás Acaça ele, acaça ele Para, vamos buscar ele, velho Eu quero ele, velho Quero minha jaqueta A unha é matar ele Caralho, que Que plaqueta é esse que você está usando? É nova? Como assim? É de parceiro Aperta a S aí No seu nome lá Essa Dois caras, tipo No faroeste lá Ah, eles Elas atiram Eles dão um tiro E aí o meu Mato o cara lá Não lembro dessa, não Antiga Não é não É buxão? Aham, aquele simbluzinho é da hora dos 5 anos ali, né? É, o meio de 3 Apesar que eu comprei 2018 o jogo, velho Só que eu só consegui jogar Não vai ter o simblu, só tem parece que 5 e de 10, tá ligado? Não, tem 1, 3, 5 e 10 Então 1 e 3 Aí depois, depois que tipo, que a galera tiver Ah, sim, é Não vai ter mais graça usar o 5, tá ligado? Ela pode ter 6, que tá aí, tá ligado? É, já dá um ano, né? É É, eu não vi nem com 10 ainda É que não tem, né? Não tem 10 anos, pô, comigo É, é verdade Tem 5, pô É, tamo, aqui tamo solo Tô sem arma, tá? Ô, meu amigo, que isso, cara? Agressividade da morra Tá reclamando Caralho O mal carregou né mano Tá doido Valeu, valeu Mano, porque aquele cara Eu já cheguei rasgando Eu só de um capinha só Achei Caiu mais né Caiu, eu acho caiu Ou pra cá, pra cima ou pra baixo Pescau aqui se quiser Eu já tenho Tô de AKM mas Caralho, muito kit aqui mano Tô com 6 já Quem na frente aqui ó Derrabei Caralho Caralho Acabou? Uhum Nossa, tô desprezindo esse cara aqui O cara não entendeu nada É Verdade que quando o parceiro do PUBG a arma recarrega mais rápido e o dano é mais lento Hã? O dano é mais lento? Como assim? Entendi, foi nada Não faz sentido O dano é mais lento Hã? 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 Caralho, deve ser Um descoberto com o Jeff É É Descobri que o dano é mais lento Nunca vi dano mais lento Hã? 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 Hã Hã? Hã? Eita Hã? Hã? Ura numa Fonte, vozes da minha cabeça Aqui o balão Tem espaço não né? Se tiver eu pego Mochila 3 Aleatório ruim Pega o bolão, peguei o bolão do Coldman Opa Ele ta subindo né? Tá chegando Meu bolão Bolão cpz Falando em bolão Um bombom que eu conheço Tirou uma figurinha do Brasil e tirou o Neymar Tirou normal Tirou normal Tirou normal Aqui tem o Lá Tá em cima atirando Passou um avião né mano? O Bolão jogou o drop no espaço dela Tá em cima Tá no lugar alto aqui pra não pousar não? Malé, eu acabei de ver o cara com o casaco Mentira Mentira, mentira Mentira Eu imaginei Mano, não tem... Aqui não tem lugar alto né? Não tem uma torre aqui É isso, é uma torre Vamos analisar Vamos analisar Vamos analisar Tô a fim de brincar dentro do One City Vamos embora Uma confusãozinha Um... Como é nome aí? Do... Do carinha lá de... De Hollywood De Los Angeles Você nunca viu aquele vídeo velho? Do cara que... Que diz que brigou com o Tenente Que ele é da Swatch Ah... Baguncinha aí Califórnia Baguncinha aí Baguncinha aí É Califórnia É Califórnia, Los Angeles Uma parada assim Los Angeles Porque Los Angeles também acho que é... Califórnia é estado eu acho E Los Angeles é capital Uma parada assim Mandei quase mil bandidos pro caixão Isso Ó o Mike Swatch Los Angeles É alguma coisinha Tô tomando tiro já Da... Mostra o cara aqui De mini Vou pegar o da mini É mano Cê se lascou velho Oxi Oxi Boa Caralho Por que que eu tava com a arma na mão? Eu dei tiro de Snipe mano Ainda bem que ele era dos Grindr O cara da CLR Da... Daqui de trás né Opa 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 Não tem gente brigando aqui com o nosso Opa 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 peut Eu vou... Mira coisas Botou aинha... counter caiu Caiu né Não tô pros Tô a tomar no seu cu filha da puta O cara é mal de calma Olha que caralho, os caras, tem alguém? Quer alguém? Não, dá aí tudo, pô Pegar o guia da Bram Pega as duas, pega as duas Tô a tomar no seu cu filha da puta Parabéns Estou louco, pô Essa daí, pô O bom não foi esse que roubaram minha jaqueta não, né? Tem que acabar com três equipos, no final? Tem? Não é verdade Derrabei ele Não, não tem gulag mais não Não tem gulag não Tomou de lado? Acho que tô tomando de lado, velho Deu um tiro de AW, coitado Não tá de lado essa porra, mas não é? Morreu sim Morreu um aqui Um solo morreu, tá? Tem um cara que não... Vem da minha louca Fácil! Eu mando e deixo o cara resolver a pendeza, tá ligado? Deixa ele xingar Tem um cara pra cá, velho Uai, ele tá de snipe, velho Tá de snipe? Deixa eu conversar com ele No urinho, cuidado Com vez da louca Tá tudo bem, mano? Tá tudo bem, mano? Vixe, amaram um drop ali, vamos tomar Bora, bora Tomou um telefone no ouvido Vou derrubar agora, vou falar assim Bote Só vou falar isso e não vou falar mais nada, tá ligado? Vou deixar o cara derramar Só porque, tá ligado? Vamos ver se o cara é calmo, se o cara é... Tá ligado? Vamos ver se o cara for humilde Me quebra, mano O que me quebra é quando o cara é humilde O cara é humilde O cara, ô mano, eu joguei mal mesmo e tal Tá, aí me quebra, velho Me dá uma dor no coração, mano Para o cara, vai falar tua puta desgraçada aí Eu gosto Ó, derrubou o cara Tem um caído de cada time, tá? Uhum Então, se faz drop aqui, vai ter ninguém Nós pega o drop e mata eles Pode pegar o drop, que eu tô aqui já Ó, vem cá, pega a capa 3 também Eu tô de capa 3 já, pô Tá novo, né? Só que pode ser outro time aí, tá ligado? Então Eu acho que não é não, mas tudo bem Nós pode muito bem, sabe fazer, sabe o que, mano? Realmente, geralmente o capa ali tá arrofado Mano, eu peguei o capa zerado O cara me deu o capa, mano Eles cortaram, né, Kony? Tá correndo aqui, ó Um roubei Oi Que boa Puxou aqui O cara derrubou de novo O cara que é caído Vamos ver esse cara, velho Calma, um Consegue pegar Consegue ver ele Olha, corno Não consigo pegar não Ele tá me tirando Ele tá na árvore aqui, eu acho Vamos pegar esse cara da direita Caralho Rapaz, acho que aqui não é um bom lugar não Porque onde exatamente eu tô Tem um loot E foi o cara que chamou o drop Mano Sabe aquela cena que você fala Caralho, tô de boa Olha pro lado, tem um loot Caralho Peguei o cara daquilo à direita O cara da direita tava solo O cara direto Eu acho que teve alguma coisa Ai Cara, tá difícil enxergar esse cara Pensei que eu tava de boa Aí eu dei os palmas pra baixo Tem outro loot Rapaz Vou colocar pra lá Aonde? Aqui, exatamente aqui Na negativa No meu ping Pra direita? Isso, é No meu amarelo Ah, total amarelo Você quer pegar o carro e ele vim? Ou eu pego o carro e você mata ele? Eu pego, eu pego, eu pego Vai, vai Ele pega o carro também Puta que pariu Parou aqui, ó Pararam, marca aí Só que atrás do muro lá Eu tô no meio da aberta aqui Parou no último prédio desse lado aí Ah, o cara da aqui Ou tudo Ou tudo Que é isso, gente? Porra, os caras tão quentes Eita É o zoom É a máquina É isso Deixa a gente brincar Caralho, Coldzinho Apagado Isso Os caras Que é isso Deixa eu morrer igual o bot agora É Tem cara na direita, misera Olha, olha, Cold Vai morrer, mano O cara vai morrer, mano Não cura não, pô Tá lá Aí, ó Explodiu, ó Ai, tem mais gente Acabou de É, pô Ai, ai, ai Ah, ah Tá de lá dentro do esquipim, meu Deus Aí, avião Caralho, os caras, mano Me deletou Olha lá Olha o Dadra Pegou a W, puxou E não healou, não Caralho Não healou, não Caralho, mesmo Caralho Healou agora Percebeu Percebeu que tava sem heal E puxou Rodou Seringou Mirou Mirou Eita, porra Pegou fome Olhou, agora Então toma Então toma Eita Aí Eita É o Zé Felipe, é? É o Zé Vitor É o irmão Caralho Chamou Puxou algo E carregou Ué Marcou a passagem Cruzou O amigo dele caiu Puxou pra cima Coldzinho Morreu de lado Pegou a informação Que morreu de lado Já smogou Caralho Tomou de lado Incha Aí Olha aí Olha aí Smoke aí Ó Pega, brinca Olha aí Ele tá calmo Nossa, se ele fizesse Agora ia ser a gaia Ia dar risada Caralho Aí Caralho Está indo Está indo Muito obrigado Vamos lá Vamos lá no Natanzinho Natanzinho Então é Natanzinho Natanzinho M24 Bora Tchau A CIDADE NO BRASIL